Oi gente, vamos falar do Bairro Alto? O Bairro Alto é um bairro boêmio de noite, tranquilo de dia, cheio de lojas e coisas interessantes para acontecer. O Bairro Alto fica encaixado, imprensado, entre dois bairros já com boa valorização de metro quadrado, bairros estabelecidos e bastante conhecidos. O Chiado e o Príncipe Real. Está acontecendo um fenômeno interessante para o investidor no Bairro Alto. Ele vem ganhando valorização de metro quadrado por conta desses dois bairros. Outra coisa interessante, o Airbnb fez um estudo no ano passado sobre taxas de ocupação de aluguel de curta temporada. O Bairro Alto tem das taxas de ocupação mais altas, entre 80% e 90%. O metro quadrado no Bairro Alto hoje gira em torno de 5.500 euros no metro quadrado. E a rentabilidade de aluguel fica ali em torno de 7, 7,5. Tem um projeto muito interessante nessa rua. Logo ali. Boa dica.